Ex-Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé, se deu com certeza a tua parte e a Comissão Especializada será. Comissão é, Rosia Núder Opsão, deputado Arão Noé. A mudança política, Rai Laran, não implica a mudança da composição do Parlamento Nacional, não é, lidera a Rússia, deputado Aniceto Guterres, onde troca deputado Arão Noé Amaral, no dar Presidente do Parlamento Nacional. Ex-Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé Amaral Hateten, todas as decisões de certeza a Rússia, que inclina a Comissão Especializada e o Parlamento Nacional. A proposta original, não é, vota, ele deve colher a plenária. Não é, para o Bela, e a certeza, a Tame, a Comissão Especializada, estou agora, dentro, se duvidas, sei lá. A Rússia acrescenta, proposta, Rússia, Mesa, Parlamento Nacional, Nian Katak, Comissão E, Mac, Seia, Sofre Alteração, Katak, Números e Fretilin, Nian Mac, Reduz, Ida, no CNRT, Aumenta, Deputado Ida. Mais bem, e a Dispulsão Plenária, Parlamento Nacional, Bancada Parlamentar, Fretilin declara, lei alteração da Comissão E, mais bem, beleja a alteração da Comissão Zigue. Tamba, lei a certeza, Deputado Arão Noé, reinde de publicação no Cisornal da República, com a baninha envolvimento, e a Comissão Especializada, Sira e o Parlamento Nacional. João Guterres, Jerónimo Mouno, Bartateli.